Caros professores, nós estamos neste momento na última atividade do Papman, na edição de julho de 2017, quando procuramos homenagear o professor Elon Lages Lima, que nos deixou recentemente. Vocês tiveram oportunidade de conhecê-lo como professor, através das aulas que passamos e gostaríamos que vocês conhecessem um pouco mais da vida, da trajetória, da personalidade, da história dessa extraordinária pessoa e, por isso, reunimos aqui, nesta mesa, diversas pessoas que tiveram, de alguma forma, um contato bastante próximo, durante bastante tempo, com o professor Elon e que vão contar e vão dar seus depoimentos da parte da vida de cada um que compartilharam com o professor Elon. Estamos aqui, da direita para a esquerda, o professor Paulo César Pinto Carvalho, meu colega do programa desde o início, à minha direita o professor César Camacho, ex-diretor do IMPA, o professor Cláudio Landim, diretor adjunto do IMPA, no centro da mesa o professor Marcelo Viana, atual diretor do IMPA, à direita dele o professor Jacó Palles, também ex-diretor do IMPA, em seguida Bruno Scárdoa, doutor pelo IMPA, professor da UFRJ, mas que teve também um contato bastante próximo com o professor Elon e, à direita dele, Débora Lima, uma das filhas do professor Elon, que, como vocês viram na segunda-feira, ele falando durante a própria aula do orgulho que ele tinha das suas cinco filhas e uma delas, então, vai ter a oportunidade de nos contar alguma coisa sobre o Elon como pai. Eu passo, então, a palavra ao professor Marcelo Viana para a abertura formal desta solenidade e do seu depoimento. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença de vocês aqui. Homenagear o Elon Laje Lima não é uma tarefa simples, porque a trajetória dele foi múltipla e com contribuições, uma contribuição ao IMPA, em particular, absolutamente fora de série, desde praticamente o início do Instituto até recentemente. E, por isso, nós optamos, nessa primeira etapa, por homenagear o Elon em dois cenários distintos, para públicos distintos, que são ambos relevantes para a contribuição dele. Aqui, no Papo Man, durante essa semana, essa edição do Papo Man, o programa que o Elon criou lá atrás, em 1990, quando poucos de nós ainda pensavam em que a pesquisa, e a educação e o ensino de matemática não são duas faces da mesma moeda, essa visão que o Elon teve muito cedo e da qual o Papo Man é o resultado concreto. E também faremos de novo uma homenagem na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana, durante o Colóquio Brasileiro de Matemática. Colóquio esse que marca os 60 anos da história do Colóquio, e ao qual o Elon também deu contribuição fundamental. Vários dos livros do Elon começaram como notas de Colóquio. Nós sabemos a importância que ele teve também nesse cenário. E, certamente, a nossa dívida para com o Elon não termina aí e será reconhecida. Eu soube pelo professor Hilário Alencar, presidente da SBM, que a SBM, durante um ano, vai publicar todos os seus livros com um selo de homenagem ao Elon. Também haverá, certamente, outras mostras do nosso reconhecimento. Eu conheci o Elon quando ingressei no doutorado INPA, em 86. Tive diversas experiências pessoais com ele. Eu fui monitor de análise na reta aqui nessa sala, uma das minhas primeiras monitorias. E a análise na reta é uma disciplina com um monte de alunos. O professor era o Elon. Sobretudo nos nossos anos iniciais, todos sabem que o professor Elon era um aficionado pelo respeito da língua portuguesa, fazia a questão de escrever bem, escrever corretamente. E, por alguma razão, ele me considerou um interlocutor válido para algumas dessas discussões. Tivemos várias discussões, nem sempre de acordo um com o outro, mas sempre muito agradáveis e enriquecedoras. De qualquer modo, eu acredito que nessa mesa aqui há, certamente, colegas com uma experiência pessoal mais direta ainda do que foi a minha, com o Elon. Então, eu optei por, no lugar de me alongar sobre a minha vivência direta com ele, ler para vocês uma carta que foi escrita, dirigida à direção do INPA, logo após o falecimento do professor Elon. Essa carta vem da Sociedade Portuguesa de Matemática. Eu vou ler a íntegra. Os signatários dessa carta desejam, por esse meio, transmitir-vos e por vosso intermédio à família, aos colegas, alunos e ex-alunos do distinto professor Elon Lages Lima e aos matemáticos brasileiros em geral, as nossas sentidas condolências pelo falecimento do professor Elon. O trabalho e o exemplo do professor Elon Lages Lima tiveram uma profunda repercussão no nosso país. As suas obras didáticas de matemática avançada permitiram, como poucos matemáticos conseguiram, a criação de uma literatura matemática em português, com rigor tanto conceitual quanto no uso e mesmo na criação de novos termos de nossa língua comum. O seu curso de análise foi uma importante referência em Portugal para gerações de estudantes. Suas reflexões foram um importante elemento do nosso debate sobre o ensino da matemática. Para aqueles que tiveram o privilégio de conhecer, Elon Lages Lima foi um exemplo inspirador, mas deixou para todos nós os frutos da sua generosa colaboração. Elon Lima cooperou com a Sociedade Portuguesa de Matemática e com os matemáticos portugueses em variados momentos. Tivemos a honra de o acolher em diversas ocasiões e o prazer de sua colaboração em eventos e cursos. A Sociedade Portuguesa de Matemática orgulha-se de ter publicado alguns dos seus trabalhos, incluindo matemática e ensino. Elon Lages Lima deixou-nos o seu exemplo e o seu trabalho. Essa carta está assinada por cinco distintos matemáticos brasileiros, todos ex-presidentes da sociedade, e incluindo o atual presidente. Eu acho essa carta relevante porque ela mostra que a influência do Elon foi muito além das paredes desse instituto, inclusive das fronteiras do Brasil. Ele, também pelo pioneirismo do seu trabalho e pelo cuidado, pelo perfeccionismo com que escreveu seus livros, deu suas aulas, acabou se tornando um modelo, um exemplo que transcende as fronteiras. Obrigado pela atenção de vocês. Agradeço as palavras do professor Marcelo Viana e convido-o para falar um pouco sobre o professor Elon com o professor César Camacho. Muito obrigado, Eduardo. Quando o Eduardo me convidou a falar sobre o Elon, achei que esta seria uma boa oportunidade para falar do que eu considero o aporte maior do Elon, que aconteceu na década de 50 e na década de 60, quando ele chegou a alcançar o ápice do seu desenvolvimento matemático. Em primeiro lugar, queria saudar a Carolina Celano Lima, esposa do Elon, e também a Débora, aqui presente, a quem conheci muito pequena, Verônica, Sérgio e a todos os familiares do Elon, aqui presentes. Quando eu cheguei ao Brasil, em 1965, eu tinha 21 anos de idade e vim aqui estudar com o Elon, na Universidade de Brasília, onde ele era diretor do Departamento de Matemática. Elon, na época, tinha 36 anos de idade. Ele me acolheu com uma hospitalidade e atenção excepcionais. Foi o início de uma amizade da vida toda. Nos últimos anos, além dos frequentes encontros que sempre mantive com ele no IMPA, criamos o hábito de conversar aos domingos, caminhando na orla da praia ou nas nossas casas, junto com a Carolina e a Maria Isabel. Durante minha permanência à frente da direção do IMPA, ele foi um conselheiro permanente. Seus pontos de vista caracterizavam-se pela perspicácia, pela visão e pela sensatez. Para dar uma dimensão adequada à extraordinária contribuição do Elon à matemática, é preciso inserir-lo na sua época. As décadas dos anos 50 e 60 do século passado foram de grande atividade em topologia. Elon, que tinha ido à Universidade de Chicago em 1954 com a missão de estudar análise funcional, acabou estudando por conta própria a topologia algébrica pelas notas do Edwin Spanier, que à época estava em Princeton. Quando Spanier mudou-se para Chicago, o encontro dos dois tornou-se natural. O Elon era um estudante distinguido e ao ser convidado pelo Spanier para fazer uma tese com ele, decidiu fazer um doutorado em topologia algébrica. Em 1958, Elon concluiu o doutorado com uma longa tese em topologia algébrica, reconhecida como uma peça fundamental dessa teoria por vários matemáticos que escreveram sobre a história da topologia algébrica e diferencial do século XX. A tese do Elon foi publicada na forma de dois artigos na Suma Brasiliense de Matemática, uma revista do IMPA que teve vida curta. Nesse ano, 1958, o Elon voltou ao Brasil para trabalhar no IMPA como professor assistente e aqui permaneceu durante quatro anos intercalados com visitas curtas a várias universidades americanas. Após esse período, passou dois anos nos Estados Unidos num pós-doutorado com uma bolsa Guggenheim. O primeiro ano foi o ano letivo 62-63 no Instituto de Estudos Avançados em Princeton e a seguir o ano letivo 63-64 na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Foi em Columbia que o Elon demonstrou o teorema do posto da esfera S3. A respeito, eu lembro que em 1965, em Brasília, atendendo ao meu interesse em compreender esse teorema com a pretensão de fazer alguma pesquisa no assunto, o Elon me emprestou um caderno com notas escritas por ele onde, segundo ele, poderiam haver algumas ideias sobre o assunto. Na realidade, tratava-se de um manuscrito na forma de um diário em que, entre outras coisas, ele escreveu Hoje me encontrei com o Smael. Ele mencionou para mim o problema se existem dois campos comutativos linearmente independentes na esfera S3. E já no caderno, começa a vislumbrar-se o que viria a ser a bela prova desse teorema. A demonstração desse teorema é um display de virtuosismo em topologia diferencial e algébrica. Mostra conhecimento da teoria de foliações que estavam sendo reativadas nesses anos. Esse teorema foi demonstrado em 1963 em Columbia. E para vocês ter uma ideia do ambiente matemático em que trabalhava o Elon, leio agora um depoimento de Harold Rosenberg, adaptado para esse discurso sobre o ano que passou em Columbia onde conheceu o Elon. Elon e Harold chegaram em Columbia ao mesmo tempo. Em 1963, Smael tinha invitado Elon, Sachsteder, Arthur Schwartz, Hefliger e Rosenberg, que são figuras do espectro matemático da época da topologia extremamente importantes. Elon e Harold dividiam o mesmo gabinete. todos iam almoçar no faculty club todos os dias. Era um clube muito formal. Era necessário estar de gravata. Todos eles sentavam-se a uma mesa redonda onde também sentavam Samuel Eilenberg, Serge Lang e Heiman Bass. são todos nomes extremamente fortes da matemática americana. Aqui, devo acrescentar o que o Elon uma vez me disse. Naquelas ocasiões, um recepcionista estava sempre a postos para providenciar um paletô e gravata para o Serge Lang, que, como todos sabiam, andava sempre de camisa de manga curta, mesmo no inverno. Segundo Rosenberg, Heilenberg era o chefão da mesa. ele sempre fumava charutos e todos mostravam a ele grande respeito e admiração. Serge Lang era tímido quando Heilenberg estava presente e o oposto na ausência do Heilenberg. No primeiro dia depois do almoço, Harold perguntou ao Elon quem eram Hefliger e Bass. Elon respondeu dizendo que Hefliger tinha demonstrado um grande teorema. O teorema diz não existe foliação analítica de co-dimensão ou uma esfera tridimensional. Elon deve ter visto pela expressão da fase de Harold que ele não entendia por que esse seria um grande teorema. Elon pegou, então, um pedaço de papel e contou ao Harold a demonstração. Esse incidente impressionou tanto Harold que, segundo ele próprio, suas pesquisas futuras foram muito influenciadas por essa conversa. alguns meses depois, enquanto trabalhava em seu gabinete, Elon ficou excitado dizendo ao Harold que tinha demonstrado o teorema do oposto de S3. Não existem dois campos de vetores computativos linearmente independentes em todo ponto da esfera S3. Surpreendentemente, a ideia geométrica básica da demonstração era muito semelhante ao teorema de Hefliger. Esse problema tinha na origem sido proposto por Milnor, professor em Princeton, que invitou Elon a dar uma palestra em Princeton sobre esse teorema. Subsequentemente, invitou Elon a submeter um trabalho ao Annals of Mathematics, uma prestigiada revista onde, de fato, foi publicado. E ainda mais, perguntou ao Elon se aceitaria uma posição em Princeton no ano seguinte, 1964. O Harold Rosenberg termina a história dizendo que, naquela ocasião, ele não podia entender como o Elon preferia retornar ao Brasil, deixando de lado a oportunidade de ficar em Princeton. Mas que agora, depois de tantos anos de Brasil, ele entende o porquê. De fato, Elon voltou ao Brasil porque ainda em Colúmbia recebeu um telefonema de Zeferino Vaz, reitor da Universidade de Brasília, que tinha criado a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e, posteriormente, a Brasília, participou da criação da Unicamp. Zeferino Vaz convidou o Elon para chefiar o Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, que estava formando seu corpo docente com figuras notáveis da jovem intelectualidade brasileira. Vários, assim como o Elon, deixaram emprego no exterior para embarcar nessa aventura. Faziam parte Roberto Salmeron, Jaime Thionno, da Física, Cláudio Santoro, da Música, Otto Gottlieb, da Química, Oscar Niemeyer, da Arquitetura. Diante desse movimento único na história da educação superior no Brasil, o Elon aceitou com entusiasmo e foi a Brasília em 1964. Foi no ano seguinte, em 1965, que eu encontrei o Elon pela primeira vez em Brasília, no ápice de sua produção científica. Voltando à contribuição matemática, o quarto teorema que o Elon demonstrou nesses anos foi a existência de um ponto fixo para ações do grupo R2 em qualquer variedade compacta de dimensão 2 de característica de Euler não nula. publicado na revista Suíça Comentário em Matemática e Helvetich e numa versão prévia, menos geral, mas igualmente muito criativa no Bulletin of the American Mathematical Society. Esses dois últimos resultados são interessantes também porque, na realidade, suas técnicas se enquadram na teoria de sistemas dinâmicos. Mais tarde, no exílio forçado em Berkeley, após a renúncia coletiva de praticamente todos os professores da UNB em 1965, Elon assinaria, em conjunto com Manfredo do Carmo, um teorema em geometria diferencial. Creo que essa foi a última contribuição em pesquisa matemática do Elon. Matemático versátil foi da topologia algébrica abstrata para a topologia diferencial, passou pela dinâmica e depois pela geometria diferencial. Era claro nessa época que se abria um horizonte fértil e amplo de pesquisa nos sistemas dinâmicos e também em tópicos correlatos, como a teoria de foliações que estava sendo revigorada e que o Elon conhecia muito bem. Se ele quisesse, esses campos de pesquisa estavam abertos para ele com sua extraordinária capacidade de matemática. Mas ele não quis. Preferiu dedicar-se à sua vocação primária, ao ensino, e a ser o promotor da implantação de uma literatura matemática brasileira. Deixou para nós uma lição de modéstia e um patrimônio inestimável na coleção de mais de 40 livros que ele escreveu. Não existe nada similar em qualquer outra área da ciência brasileira. Além disso, promoveu a criação de séries de livros e com essa atividade toda ajudou a definir em português a nomenclatura de conceitos matemáticos. A contribuição ao IMPA. Após o doutorado em 58, o Elon passou quatro anos no Brasil, no IMPA, inicialmente como professor assistente e depois como professor titular. A biblioteca do IMPA ganhou um espaço generoso nessa época no local da rua São Clemente 265. E o Elon foi o responsável pela classificação dos livros. Ele criou o sistema de classificação de livros por assunto que persiste até agora e que torna de muito útil manejo. Por muitos anos, o Elon foi o responsável pela definição dos livros adquiridos. É uma biblioteca muito completa que em grande parte deve a ele e a sua excelência. O IMPA poderia ter tomado rumos muito diferentes. Imagine uma instituição científica cujo destino está definido pela opinião de apenas três matemáticos. Além disso, pelo fato de ser uma instituição pública com poucas amarras institucionais à época, exposta aos interesses de pessoas alheias à ciência e internamente sujeita ao corporativismo natural de procura de espaço por matemáticos de áreas diferentes. Como explicar que o IMPA tenha atravessado incólume todos esses anos desde sua criação até agora, mantendo a excelência que a caracteriza como instituição científica? Essa pergunta é de suma importância mesmo agora para o futuro do IMPA, porque a regra tem sido no Brasil a deterioração científica e da perda de qualidade desse tipo de instituições, ao contrário do caminho de excelência que o IMPA seguiu. O Elon responde a esta pergunta da maneira seguinte. O IMPA definiu muito cedo de uma maneira transparente sua missão, fazer pesquisa de alta qualidade formar novos pesquisadores e disseminar a matemática. Isto decorreu de uma visão especial. Outros institutos foram criados por aquela época na América Latina e predominava a visão de que deveriam dedicar-se exclusivamente à pesquisa em matemática. A formação de matemáticos era considerada como uma tarefa exclusivamente universitária. A formação de novos pesquisadores e a disseminação da matemática, esta última entendida no IMPA como a produção de uma literatura matemática própria, foram aportes visionários à excelência da matemática brasileira. O Elon foi responsável ainda pela organização dos primeiros regulamentos de pós-graduação do IMPA, baseado no modelo americano, particularmente nos de Chicago e Berkeley. A grades curriculares do mestrado, o exame de qualificação para o doutorado ainda se mantém no formato original. A organização das atividades de pesquisa e ensino do IMPA por meio de comissões de ensino, atividades científicas e informação científica, onde estão representadas todas as áreas da matemática praticadas no IMPA, tem um mérito adicional de ter preservado a unidade da instituição. Vários institutos que não acompanharam esta estrutura, hoje lamentam o corporativismo implantado através da divisão em áreas por especialidades. Desde sua fundação, o IMPA teve critérios claros de qualidade, dada a elevada estatura científica dos seus pesquisadores, mas sentimentos de protecionismo de discípulos, mesmo não qualificados, existiram, e o Elon sempre defendeu a qualidade, mesmo em situações delicadas, que precisavam de convencimento dos membros do CTC do IMPA. Também houve ingerência de ministros no sentido de se contratar pesquisadores não qualificados, as quais foram repudiadas com veemência bem antes da década de 60 pelos três pesquisadores do IMPA. De particular importância para o IMPA e para os sistemas dinâmicos, foi o encontro do Elon com Stephen Smael. Os anos 50 testemunharam uma explosão de ideias em topologia, e um dos personagens mais importantes dessa época foi Stephen Smael. Smael tinha concluído seu doutorado em 1956 com uma tese nessa área. Em agosto de 56, Smael dirigiu-se à cidade do México para participar de um congresso de topologia que reunia muitos dos mais importantes matemáticos da topologia. Nessa reunião, Smael conheceu Elon Lima, um jovem estudante de doutorado na Universidade de Chicago. Logo depois, Smael iria a Chicago para ocupar uma posição de instrutor. Fizeram amizade e o contato se estendeu a Chicago. Dois anos depois, em 1958, coincidindo com o doutorado do Elon, Elon apresentou Smael ao Maurício Peixoto, quem estava em Princeton, numa posição de visitante com Solomon Leffchitz. Maurício estava trabalhando em equações diferenciais e mostrou ao Smael o que estava fazendo. Impressionou o Smael a beleza dos resultados. Pouco tempo depois, Smael já tinha demonstrado alguns resultados em dinâmica. No segundo semestre de 1958, Smael se mudou para Princeton com uma bolsa de dois anos da National Science Foundation. No entanto, devido aos interesses matemáticos afins, Elon e o Maurício invitaram o Smael a visitar o IMPA usando os últimos meses da bolsa da National Science Foundation. O Smael e a família chegaram ao Rio de Janeiro no início de 1960. Foi uma das visitas mais importantes que o IMPA recebeu em todos os tempos. Nessa visita, o Smael demonstrou dois teoremas importantes. A introdução de um modelo que ajuda a entender o mecanismo do caos, chamado Horschú, pela sua forma geométrica. Esse modelo ajudaria a revolucionar a teoria de sistemas dinâmicos. O segundo resultado foi a surpreendente demonstração da conjectura de Poincaré em dimensão maior ou igual a cinco. E com isso, o IMPA entrou no mapa da matemática mundial. Por que o Elon largou a pesquisa? A vocação do Elon pelo ensino e a determinação por escrever textos de matemática se manifestaram muito cedo na vida do Elon. Bem antes dele fazer o doutorado, pôde-se dizer que essa vocação estava subjacente desde que exercia a docência em Fortaleza no ginásio Farias Brito. Em 1953, logo após ter obtido bacharelado em matemática pela Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, Elon foi convidado a editar um curso de espaços métricos e como não podia deixar de ser, ele escreveu um livro na forma de apostilas meografadas. Esse texto intitulado Topologia dos Espaços Métricos foi o primeiro livro consistente que o Elon publicou, saiu publicado nas notas de matemática e isso atesta a vocação precoce que ele tinha para escrever textos e da qual nunca se afastou. Recém-doutorado e já como professor do IMPA, escreveu duas joias da literatura matemática nacional. A introdução às variedades diferenciáveis, em que de uma maneira didática e num estilo leve e original, apresenta o assunto, até culminar no Teorema do Mergulho de Whitney. A outra publicação foi a introdução à topologia diferencial, texto pioneiro onde introduzem variantes e a noção de transversalidade. Muitos anos depois, um livro escrito no mesmo espírito por Milner ganharia grande destaque internacional. Na ocasião em que se lhe otorgou o título de doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Ingenieria em Lima, no Peru, Elon, ao agradecer a distinção, lembrou seu pai contando que ao voltar a Maceió depois de concluir o doutorado em matemática em Chicago, o pai lhe disse agora que você já fez sua vontade de ter um doutorado em matemática, você poderia finalmente se dedicar a fazer engenharia. O Elon concluía assim seu discurso em Lima dizendo que o pai finalmente estaria feliz de vê-lo recebendo um título de doutor por uma universidade de engenharia. Da mesma forma que não atendeu o pai, o Elon também não atendeu a todos aqueles que esperavam que ele continuasse a fazer pesquisa com uma profundidade que o caracterizou. O Elon respondeu a essas vontades fazendo o que ele sempre quis, ser professor e ser um escritor, sua verdadeira vocação. Não posso deixar de mencionar o importante impacto que teve a criação do Papemem, que funciona sem interrupções desde a década de 90. Espero que essa e outras iniciativas bem sucedidas criadas no IMPA continuem para honrar a memória de seus criadores. Não poderia terminar sem dizer que eu sinto enorme falta de duelo, especialmente em circunstâncias em que conversávamos de fatos recentes. Nesse momento, certamente, eu estaria conversando com ele e dizendo veja só ela, o Peru mais uma vez ganhou do Brasil na IMO. Olha só. E ele responderia muito bem-humorado porque ele gostava muito do Peru. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo as palavras do professor César Camacho, que nos mostrou um aspecto bastante amplo da vida do professor Ello. E, para continuar a conhecer esse quadro que estamos pintando, eu pedir ao professor Landin que nos falasse alguma coisa. Bom, cumprimento primeiro a Carolina, esposa do Ello, as filhas, os netos, a família do Ello aqui presente. Minha experiência com o Ello não foi tão profunda quanto a do César, mas foi muito importante. Eu saí da escola, fui para a universidade querendo fazer economia, história, me convenceram a fazer matemática porque da matemática eu poderia me tornar um economista, historiador e não o contrário. Entrei, tinha passado para a UFRJ, para a PUC, escolhi a PUC porque tinham me dado uma bolsa e era a 100 metros lá de casa, era muito mais confortável ir para a PUC do que para a UFRJ. Na PUC tive a sorte de ter como colegas o Nicolau Saldanha, Milton Lopes, a Eliana no Senzvai, que me convenceram a vir fazer um curso de verão no IMPA. Eu passei o primeiro ano estudando cálculo, física, nada daquilo tinha me encantado muito. E no verão, em 83, aqui no IMPA, eu tive a sorte de ter como professor, professor Carlos Ginnar, falecido, que nos deu um curso de introdução à análise baseado no livro do Elon, curso de análise. E foi ali que eu descobri a matemática, que eu descobri o que era uma prova e que era uma demonstração como a matemática podia ser fascinante. E foi com esse curso que eu esqueci história, esqueci economia e fui me dedicar à matemática nos 30 anos seguintes. Então, eu acho que essa foi uma grande contribuição do Elon, que através de seus livros forjou vocações para a matemática em todo o Brasil. Então, eu encontrei muitas pessoas que se tornaram matemáticos, muito influenciados pelos livros do Elon. Então, essa foi uma das principais contribuições do Elon à matemática, que está expressa na carta da sociedade portuguesa e que está expressa nas palavras do César. Então, bom, essa foi a minha contribuição. Agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Cláudio Ladin. E, prosseguindo, eu queria pedir ao professor Jacob Pales que nos fale de algumas coisas a respeito da sua vida junto com o Elon. É uma tristeza para nós. Foi um ano muito difícil ter perdido o Elon e o Wellington de Mello. Mas, vamos em frente. O Elon é uma figura maior desta notável instituição que é o IMPA. O César colocou muito bem certas características do Elon e a sua participação definitiva na história do IMPA. Um dos aspectos que o César chamou atenção muito bem por sinal é a elegância com que o Elon tratava os assuntos matemáticos. Outro aspecto que eu chamaria atenção foi a de valorizar a qualidade das pesquisas em matemática. O Brasil é muito jovem em matéria de excelência científica. Certamente o Elon participa desse impulso que nós tivemos a partir dos anos 50, anos 60. Não só em matemática como em outras áreas da ciência. Então, eu vou ser muito breve, mas quero dizer que o Elon participa da criação do IMPA e do desenvolvimento do IMPA. É uma figura maior. E há pouco tempo nós participamos de uma homenagem ao Jean-Christophe Iocos, um brilhante matemático francês que também faleceu no ano passado. E é curioso como o IMPA se destacou muito. É uma nova imagem que se projeta do IMPA. E tem tudo a ver com o Elon e o Elon. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, professor Jacob, nas suas emocionantes palavras. Prosseguindo, então, a nossa cerimônia, eu gostaria de pedir ao professor Bruno Scardor que falasse um pouco sobre o professor Elon. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu queria fazer um comentário antes, uma história dentro do ensejo do momento que eu sou de Vitória e em 1986 eu queria estudar matemática. e nas 186 em Vitória não havia exatamente um fazer o segundo grau eu ia fazer o vestibular e eu encontrei uma no centro de Vitória havia uma livraria chamada Livraria Saber que era um prédio antigo você subia para uma escadinha dava umas voltas aí chegavam numa livraria escondida e lá no canto havia um livro de cor amarela uma joia brilhando assim no escuro. era o livro Curso de Análise volume 1 fui lá comprei voltei para casa a pé porque o dinheiro do ônibus foi ali não tinha problema valeu a pena depois esse foi o livro que eu que eu usei quando eu vim fazer o verão aqui no INPE em 1990 e é o livro que eu uso até hoje aliás esse primeiro livro eu ainda tenho vou contar um pouco sobre o presente tentar olhar para o futuro então as palavras que eu escrevi são rápidas basicamente o seguinte para mim uma honra e uma emoção poder dar um rápido depoimento a respeito do meu querido mestre Elon vou falar do presente e do futuro através de dois casos recentes são histórias por mim colhidas no âmbito do instituto de matemática do FRJ onde eu trabalho há cerca de uns 15 anos 2000 e alguma coisa lá no FRJ eu lecionei um curso de análise para alunos que eram graduandos em bacharelado e licenciatura a maioria de licenciatura mais ou menos dentro dos futuros professores eu resolvi não era muito tradição fazer e fizemos o livro curso de análise volume 1 do Elon vamos dizer de cabo a rabo todo o livro a turma formada basicamente por futuros professores de matemática professores aproveitou e hoje não passa dois, três meses que eu não encontre um ex-aluno daquela turma e que me conte como aquele curso modificou a vida deles seja na rede pública na rede privada são muitos cursos que se recordam no curso com carinho e dizem que a experiência os fez olhar a matemática de frente que é como os livros do Elon no escrito eles não eram escritos de lado são escritos estão escritos de frente nesse semestre agora que acaba de terminar eu lecionei o curso de análise 2 análise no RN resolvi pegar vou repetir a experiência vou pegar o livro agora o curso de análise volume 2 aliás eu queria fazer um comentário esse curso de análise volume 2 se me permitem o capítulo 5 desse livro é assim eu acho o capítulo mais importante escrito em matemática na língua portuguesa do Brasil pelo menos é o capítulo de aplicações diferenciáveis pode perder tudo se você recuperar aquilo ali como semão da montanha a gente vai conseguir seguir em frente bom, então eu fiz o mesmo nesse último curso recente e já posso adiantar falando do futuro que eu sinto o mesmo impacto também são pessoas que serão professores da rede pública da rede privada trabalhando com ensino médio alguns trabalharão também em outras instâncias e saíram transformados foi um frenesi e o mérito é do livro da qualidade do autor então o que eu quero dizer em suma que a matemática a obra matemática do Elon ela está viva ela vai seguir ela vai seguir principalmente ajudando o nosso país ajudando o nosso país a se educar e a se desenvolver alguém já disse que uma árvore se conhece pelos frutos quem não conhece essa passagem então nesse sentido a obra do Elon segue viva e seguirá nos orientando como ele fez em sua vida em sua vida terrena nesse país tão carente de exemplos ali ó bom pra gente seguir obrigado pela atenção obrigado Bruno pelas suas emocionantes palavras e até agora já temos um panorama bastante amplo e bem feito da trajetória do professor Elon como matemático como pesquisador e como escritor de livros de matemática da mais alta qualidade e o próximo pedacinho desse quadro significa falar do Elon como um entusiasta pela formação de professores interessados na matemática que se ensina nas escolas e no aperfeiçoamento contínuo dos professores de matemática do ensino médio e pra isso eu convido o professor Paulo César pra falar eu queria dar o bom dia pros colegas aqui presentes pros professores principalmente pros familiares do professor Elon e dizer que foi uma grande honra ter trabalhado tão próximo a ele nessas iniciativas ligadas ao aperfeiçoamento dos professores durante esses mais de quase 30 anos aí de atividade eu eu vejo a essa iniciativa do Elon como um ato de extrema generosidade o Elon era já era diretor do IMPA já tinha cumprido em grande parte a sua missão de ser extremamente influente aí na criação de uma literatura para o ensino superior de matemática e acho que foi o Marcelo que falou naquela época não havia um consenso aí de que cabia ao IMPA e nem mesmo aí a comunidade que de ensino superior de matemática influir no ensino básico no Brasil e o Elon saiu aí da zona de conforto e utilizou o seu prestígio pessoal e o prestígio do IMPA também para conseguir fazer um curso que na época era um curso inédito aqui no Brasil e que tinha várias das sementes que a gente encontra hoje aí no programa do Papo e Meio então a primeira coisa é que essa é uma visão muito forte do Elon de que quando você dá um curso você beneficia as pessoas que estão fazendo aquele curso e esse efeito é um efeito amortecido mas se você dá um curso mas escreve um livro que registre aquilo o efeito multiplicador é imenso então nesse projeto que o Elon concebeu inicialmente com o apoio da Vitae que era uma instituição meio única no Brasil porque apoiava iniciativas em educação em artes em outras áreas um elemento fundamental era a criação de uma literatura específica para professores de matemática para que a gente tinha a consciência o que ainda acontece de que a matemática que o professor de ensino básico tem que ensinar não é a maior parte das coisas que ele faz na licenciatura então a necessidade de ter uma literatura específica para professores foi muito bem entendida pelo Elon e é um dos componentes principais de todo o programa de aperfeiçoamento de professores a outra coisa fundamental era de que o Elon sempre pensou em rede ele sempre pensou de que o programa não deveria ser limitado ao que acontecia no IMPA no Rio de Janeiro então desde o primeiro momento o programa que foi submetido a Vita e que gerou os três primeiros livros da coleção professor de matemática ele ocorreu simultaneamente em Belo Horizonte e houve um emissário nosso para Belo Horizonte que foi o Morgado contou muitas histórias dessa primeira realização e ocorreu em Fortaleza também então desde o primeiro momento o Elon fez questão de que essa iniciativa não fosse circunscrita apenas ao Rio de Janeiro e aos colegas aí de todo o Brasil aí que nos assistem eu gostaria de frisar que essa sempre foi uma preocupação presente aí na na vida do Elon então eu gostaria também nesse momento de lembrar aí esse primeiro grupo então nessa primeira realização o Elon já atuava para em ações ligadas ao ensino básico através da participação na revista do professor de matemática e na verdade o programa nasceu com uma consulta então para escolher quais seriam os temas a serem abordados nessa primeira edição foi feita uma consulta aos professores aos assinantes da revista do professor de matemática para ver quais eram aqueles temas em que os professores achavam que mais poderiam se beneficiar de um curso e eu pediria aí para vocês do auditório que tentassem adivinhar quais eram esses temas o que vocês acham que foram os temas que os professores quiseram algum palpite análise combinatória certamente foi um dos temas que mais que foi os outros não são tão claros e até nos surpreenderam um pouco houve um pedido muito grande para trigonometria e o outro acho que foi geometria e o outro foi geometria geometria espacial mas na verdade o primeiro curso foi sobre havia aspectos de geometria espacial mas foi que deu origem ao livro de medida e forma em geometria que tem tanta componente de geometria plana e espacial então na primeira etapa do programa e aí o núcleo original do programa liderado pelo Elon tinha a presença dos quatro que nos últimos anos subsequentes formariam o núcleo do programa então além do Elon o professor Wagner aqui presente o professor Morgado cuja atuação no programa sempre foi fundamental e eu e do grupo inicial ainda faziam parte o professor Pitombeira o Snar o professor Snar que foi professor do IMPA que esteve também nas primeiras edições e a professora Gilda Palhos que também colaborou no início então nessa primeira etapa do programa acho que nos quatro primeiros anos o que foram produzidos foram livros temáticos livros destinados a temas específicos da matemática e sempre na medida do possível fazendo com que o programa existisse aqui no Rio mas fosse replicado em outras localidades a partir de 1996 se não me engano então a primeira etapa durou cerca de cinco anos foi conseguido uma institucionalização maior do programa através do apoio da CAPES às fundações de apoio à pesquisa estaduais que permitiram que o programa fosse realizado em diversos locais e para essa nova etapa foram produzidos novos livros que reorganizavam esse conteúdo de acordo com as séries do ensino médio então nessa segunda leva de livros foram produzidos os três volumes da matemática do ensino médio e finalmente a terceira grande etapa do programa ocorreu se não me engano a partir de 2001 quando se tornou tecnologicamente possível a gente fazer o que a gente faz hoje ou seja de ter um programa muito maior com a adesão de participantes do Brasil todo através da participação da transmissão das aulas pela internet e a participação de cerca de dois mil professores no Brasil inteiro eu acho que esse programa que o Elon criou realmente é um programa único e eu me orgulho muito de fazer parte dele eu não tive razões apesar de ter feito mestrado no INPA eu não fui aluno diretamente do Elon mas eu aprendi muito com o Elon durante todos esses anos e eu gostaria de destacar duas coisas que não são estritamente de matemática porque conhecimento de matemática meio que você incorpora e às vezes você nem sabe direito onde é que você aprendeu aquilo mas eu gostaria de colocar dois aspectos singelos da sabedoria do Elon nesse período o primeiro que eu volto e meia repito em uma determinada ocasião o Elon estava falando sobre a atitude do professor ao ensinar matemática ele fez uma analogia que eu acho perfeita o Elon dizia que ao ensinar matemática para os seus alunos um professor deve se comportar da mesma maneira que um pai ou uma mãe com relação a educação sexual de seus filhos a analogia é a seguinte você não deve nunca dizer mentira nunca deve faltar a verdade nunca dizer algo que você vai ter que dizer depois que você tinha mentido mas também você não precisa contar toda a verdade no primeiro momento você pode selecionar quais são os conteúdos a serem passados eu acho que isso aí é perfeito e é uma atitude aí que do Elon que na medida do possível eu sugiro que vocês professores carreguem com vocês a outra coisa o Marcelo falou aí no início sobre o Elon prezava o bom uso da língua portuguesa então eu aprendi com o Elon uma coisa que resolveu um problema que é um problema que eu acho que todos tem na hora de escrever em português uma grande dificuldade ao escrever em português é o uso do porquê se o porquê é junto ou o porquê é separado eu vim hoje aqui falar do Elon porque ele teve uma grande contribuição na matemática esse porquê é junto aí o Vinicius eu pergunto mas porquê que você trabalhou com o Elon esse porquê é separado e é extremamente difícil fazer essa essa distinção e o Elon me ensinou algo que eu já repassei para várias pessoas também existe que a pessoa sabe um pouquinho de inglês então o que o Elon me ensinou é ver como é que essa frase seria em inglês e toda vez que a palavra em inglês for why o porquê é separado toda vez que a palavra em inglês for because o porquê é junto e essa é uma regra infalível nunca mais eu errei ou tive dúvida a respeito disso muito obrigado aí a todos muito obrigado Paulo César então nós já temos um panorama do professor Elon como matemático como pesquisador como escritor de livros didáticos como professor interessado no desenvolvimento dos professores da escola então eu vou pedir para a Débora falar sobre o pai dela Elon e a família bom dia boa tarde eu quero espero controlar minha emoção que é imensa agradeço ao convite agradeço as minhas irmãs a confiança estão quase todas aqui Evelyn Verônica Valéria eu e Patrícia está provavelmente nos vendo agora eu pensei em escrever depois voltei atrás e deixei para falar conforme andasse a carruagem ou como fosse a composição da mesa e é o que me vem assim de primeiro para falar do meu pai que é uma responsabilidade como eu disse imensa é o que eu acho assim que esse momento prova que ele foi uma pessoa muito querida e que esse amor companheirismo admiração que ele tem até hoje que está nos livros está nas ações na carreira na vida dele vem muito de uma clareza de uma capacidade de enxergar as coisas de ter opinião sobre tudo e eu acho que isso é isso que acontece aqui agora é a medida de uma vida feliz uma vida realizada eu lembrei muito talvez minhas irmãs se lembrem também uma história que eu não sei até que ponto é verdadeira mas que é a história de uma morte feliz que ele contava que Jesus São José teria tido uma morte feliz afortunada eu lembrei disso também quando eu li Heródoto contando de uma história também de uma conversa de Solon com Creso que era a medida de uma pessoa estar na sua morte você só pode saber se a pessoa teve uma vida feliz no momento da morte conforme não é pela riqueza não é mais pela realização pode ser um camponês pobre ser muito mais feliz do que um rei peça riquíssimo que queria ser feliz e isso eu vi não só agora mas eu lembrei também o final da vida do papai foi muito sofrido não foi fácil um Parkinson cruel que eu lembro ele dizer que ele uns dois anos atrás que ele sentia muito quando ele parou de vir ao ímpar que ele não conseguia mais fazer o que ele sempre sentia quando ele via uma folha em branco dava vontade de escrever e que isso ele tinha perdido mas ao mesmo tempo esse final da vida dele duas coisas ele falou que me marcaram bastante uma estava eu e Carolina e Carolina perguntou para ele o que ele estava sentindo ele falou estou sentindo amor e a outra coisa estava eu e o Verônica ele falou eu tenho muito orgulho das minhas filhas um pouco isso que você mostrou então essas são medidas eu acho importantes também falava dos livros falava das coisas que aconteceram na vida dele eu acho que isso é um um sentimento de alguém que foi feliz que foi realizado isso nós herdamos eu acho nós como filhas a gente ser filha do Elon em muitos momentos isso foi alguma coisa que a gente era assim uma nossa identidade eu acho com muito orgulho e que tem muito a ver com essa essa vida com uma vida que foi de professor também acho que é algo que complementa o que vocês falaram eu lembro de criança quando vinha um formulário da escola dizer profissão do pai pai o que eu ponho aqui matemático não professor nunca deixou que a gente escrevesse matemático mas pai matemático não é mais chique professor categórico e eu acho que é isso que ele como vocês falaram isso que a gente teve como como pai uma pessoa que a gente sempre tinha para quem perguntar as coisas sempre tinha o papai para perguntar e era nos rodeou de livros nos educou com muito carinho e com empenho literatura música arte em geral fluminense tudo isso bem lembrado compunha uma vida que nós tivemos o privilégio de compartilhar e também tinha o sarrafo set the bar uma uma exigência o rigor também a precisão dele nas palavras em tudo que era que a gente se acostumou a ter isso como medida do mundo adulto do mundo vocês aqui participaram dessa infância também então a gente achava talvez que o mundo dos adultos era assim todo mundo super inteligente que a gente tinha a quem pedir socorro para qualquer coisa essa foi a nossa a nossa vivência mas antes do papai chegar até a a esse lugar que ele ocupa na vida de muita gente toda vez que a gente tem uma foto que eu pedi para o Wagner acho que nunca apareceu essa aí isso é uma comunidade amazônica essa foto eu tirei em 2013 eu tinha ido visitar a comunidade de Nogueira na Amazônia próxima a Tefé e essa família com quem eu morei para mim o meu trabalho de campo tinha melhorado de vida a casa já era de cimento e os filhos já não iam para a roça mas um deles fazendo licenciatura em matemática e eu vejo um xerox no livro do papai e o celular clique liguei passei para ele achei aquilo sensacional sensacional é uma história que mistura mistura a história do que o Brasil está melhorando e a matemática está chegando e com o livro do papai eu achei isso muito emocionante mas até chegar a esse lugar de professor eu queria dizer também talvez não sei até que ponto é conhecido os obstáculos que ele teve que vencer e a origem do papai que era foi uma origem humilde apareceu aí também uma foto do vovô com a vovó Adelaide vocês mencionaram o fato foi o César que falou o vovô falou agora que você já sabe bastante matemática a versão que a gente ouviu foi assim agora você já sabe bastante matemática já pode ser engenheiro a história a ideia que ele tinha que matemática era só um passo para aquilo que era importante ser engenheiro e eles eram realmente bastante simples uma família esforçada e o papai foi primeiro para a escola de cadete ele foi talvez seguir a carreira militar antes ele tentou ser já contou ser jogador de futebol e ele dizia que o Pelé vocês sabem disso o Pelé foi não o Pelé foi reserva do papai porque o Dida foi reserva do papai uma certa época quando ele pensou em seguir carreira e depois o Dida foi para a seleção e o Pelé foi então pela propriedade transitiva da desigualdade era o argumento completo dele quando eu conto isso eu sei se a pessoa matemática ou não se imediatamente caracteriza como uma operação transitiva e o acaso fez com que bom primeiro ele não foi jogador de futebol depois ele foi para a escola de cadete e lá ele foi expulso ele foi expulso de uma versão que ele teria não podia fazer trote ele teria feito trote e para nós ele sempre contava outra história que na verdade ele estava com um furúnculo não tinha por que ele mentir e ele não podia fazer a cama ele pediu para um calouro fazer a cama e isso ele foi expulso mas ao mesmo tempo tem a história dele ter corrigido o professor que o professor tinha dado uma aula e tinha falado numa escala de poquete e o papai corrigiu não é escala de poquete balança de bolso pocket scale e com isso ele acabou expulso e ficou sem ter o que fazer em Fortaleza e achou um emprego perambulando pela cidade de professor de matemática e foi aí que ele seguiu então a carreira foi para Chicago e uma outra um outro acontecimento que também ilustra essa possibilidade que ele sempre devia ser professor que não sei até que ponto isso é também conhecido que ele foi embora sem receber o diploma é conhecido isso também uma questão burocrática que tinha que saber outra língua ele tinha sido prometido que podia ser italiano não deixaram mudaram de ideia depois não então vou vou embora a família já estava em Fortaleza esperando ele nos contou no hospital que tinha recebido um telefonema que tinha eu nascido também mas uma pressão ele disse não vou embora e depois que o diploma veio e ele então seguiu a frente e nessa vida familiar como eu disse nós nós fomos muito muito privilegiados eu acho um tipo de privilégio que é da ordem da sorte de você ter a chance de acompanhar uma pessoa que tem uma vida tão importante como a gente está vendo aqui e em casa para nós alguém já me perguntou vocês falavam de teorema na mesa não não era assunto doméstico mas algumas pequenas coisas como eu falei uma precisão corrigir o dicionário deixava insegura também e algo que ele o mais próximo que eu me lembro é a definição de infinito nunca esqueci que ele dividia as coisas agora divide porque era uma família grande tinha que dividir as coisas uma coisa era quem divide um divide o outro escolhe nunca era quem dividia não podia escolher e se você dividisse 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 assim que a primeira vez eu aprendi o que era o infinito você vai dividindo 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 era o infinito eu queria falar muita coisa tem muita coisa a dizer da vida dele em Maceió a vida dele depois de Fortaleza Rio a gente viajou muito Brasília a gente ia a nossa vida foi sempre com o ímpar com muitos de vocês também conheci vocês novinha acompanhamos juntos e acho que eu vou ter que parar por aqui as meninas me falaram me pediram para lembrar dos livros algumas outras coisas assim tipo da educação do tudo que ele nos cuidou e que a gente não faltasse não era uma casa rica era uma casa que os brinquedos as roupas passavam de uma para outra mas não faltava a importância da educação do estudo e esse padrão de exatidão de precisão com as palavras a gente a gente recebeu isso eu tenho muito orgulho de levar isso sem querer eu vejo que eu como professora eu estou fazendo algumas coisas tipo papai me dizem que eu sou algumas coisas que eu faço muito acham que é rigorosa que eu sou rigorosa mas eu sou bem de casa eu pensei também em pedir quem tivesse algum depoimento que desde que o papai faleceu a gente tem visto e lido tantos depoimentos lindos lindos mesmo eu criei um e-mail ontem no gmail elon.lima.depoimentos arroba gmail quem quiser e foi engraçado porque eu quis pôr o endereço elon.lima estava ocupado elon.lages.lima estava ocupado lages.lima estava ocupado acho que não é dele né Carolina não sei é um nome não comum eu acho talvez um grupo de estudo não sei mas o domínio de e-mail de elon.lima virado de cabeça para baixo não consegui mas elon.lima.depoimentos é o primeiro então se vocês quiserem nós vimos coisas tão bonitas tão preciosas eu recebi inclusive de um colega antropólogo Mauro de Almeida que casado com Manuela Carneiro da Cunhas Jacó conhece e ele é um matemático autodidata e ele ficou imensamente emocionado me escreveu uma mensagem enorme dizendo como ele era grato ao papai por causa dessa qualidade dos livros que permitia ao leigo apreciar e se aproximar da matemática por conta desse carinho ou dessa paixão que ele sabia transmitir a beleza da matemática eu sinto nós talvez a mais próxima a Eben foi para engenharia matemática depois engenharia e depois eu antropóloga Verônica médica Patrícia economista Valéria advogada ninguém eu acho nenhuma de nós apreciamos a Eben mais próxima o meu filho Lucas leu os livros do papai mas acho que o mais próximo poder acompanhar mas a emoção que nós temos e o orgulho imenso é essa medida de felicidade ou de realização de vida que a gente acompanha o papai com muito orgulho mesmo agradeço muito obrigado Débora todos nós agradecemos suas emocionantes palavras e agora sim a gente tem um quadro bastante amplo dessa extraordinária pessoa que foi Elolages Lima eu peço então o pessoal Marcelo Viana para falar para as finais e encerramento da nossa sessão bom eu vou ser muito breve eu quero evidentemente agradecer a presença de todos mas tenho também o grato dever de agradecer ao Eduardo Wagner por ter aceitado não só coordenar a organização do Papo Main mas transformar essa edição do Papo Main numa homenagem ao Elan e de forma mais ampla Wagner Paulo César Luciano o saudoso Morgado por nos terem ajudado a manter vivo e ativo esse programa que nós consideramos uma parte importante das atividades do IMPA e que vai ser sem dúvida para sempre um monumento um tributo ao trabalho do Elan obrigado a vocês por essa contribuição ao IMPA obrigado a todos espero que tenha sido proveitoso espero ver vocês de novo aqui em futuras edições do Papo Main ou outros eventos que a gente organizce obrigado aplausos Obrigada.